O fardo está pesado A estrada é longa Eu tô cansado A cruz que eu carrego Maltrata demais Espinçar em os meus pés Às vezes penso até Desistir O vento sopra O barco treme O medo e a escuridão Consomem as minhas esperanças De vencer a luta Mas a palavra do Senhor Garantem que eu sou mais que vencedor Os que confiam no Senhor São como os mortes de Sião E não se abalam Mas permanecem Para sempre Eu creio Nessa profecia Tão pura, forte, verdadeira Irmãos não desanimem Nem apenas E determina Tua benção Receba o sal Bom dia a povo de Deus Bom dia a paz do Senhor Jesus Deus abençoe a sua vida Deus abençoe a sua família Deus abençoe a sua casa Bom dia meu amor Bom dia família pão da vida Bom dia meu pastor Bom dia Bom Deus ovelhinha linda Do nosso Senhor Jesus Cristo Uma segunda-feira abençoada O início de semana Maravilhoso Que foi um final de semana maravilhoso É sim Foi uma benção de Deus O trabalho que foi feito ontem Estamos aqui agradecendo a Deus Muitas almas Muitas almas se renderam aos pés de Jesus Nesse final de semana Nas igrejas pão da vida Isso né E nós ficamos muito felizes e gratos com isso E a festa né Para Jesus E o que Deus agrada é isso Ontem na cruzada em Açú Nós tivemos uma alma presencial E quatro pela live Cinco almas para Jesus Almas na sede Em todas as igrejas pão da vida Pessoas aceitaram Jesus E isso é algo maravilhoso É sim Que Deus abençoe Nós tivemos também o prazer De conhecer muitas pessoas maravilhosas lá Queremos mandar um abraço Para o irmão Alex do blog Alex Silva Mandar um abraço Para uma família que eu conheci lá Em Açú Ontem né Que era abraçar com carinho O irmão Gladstone E a esposa Vanderlânia O filho Gladstone Benjamin Eles são de Aquiraz no Ceará E estavam em Açú ontem E foram lá para conhecer o pastor O pastor Chico Chagas Quero abraçar com carinho também As irmãs que nos acompanham Em Pirinópolis No estado de Goiás Especialmente a irmã Flávia Roberta Que encontrou a irmã Aparecida Borges lá E foi dizer Olha eu escuto muito O pastor Chico Seu irmão Diga a ele Que lembre-se De mandar um alô Para nós Queremos abraçar também A irmã Daniele A sua mamãe A irmã Dilene E o netinho Filho da Daniele O neto da Dilene Que é o Davi Neto Que são de Açú E vieram também Conhecer o pastor Chico Chagas Queremos abraçar com carinho Todos que estão conosco Ligados aqui Na Pão da Vida Muito obrigado A você que está conosco Hoje nós vamos falar Sobre determinação 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 É uma qualidade Que as pessoas têm Como se fosse A pessoa Não desistir Daquilo que quer Está determinada A alcançar um objetivo E não importa Os empecilhos Que aparecem Ela vai estar Convicta Do que quer E vai lutar Por aquilo ali Mesmo que tudo Diga que não E existe a determinação Pela parte de Deus também Por exemplo A pessoa está determinada A seguir com Deus Estou determinada A seguir com o Senhor Acabou Isso pode acontecer O que aconteceu Eu sou Deus E não mudo Isso é determinação 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 É uma pessoa Que tem opinião Pré-definida É uma pessoa Que dificilmente Você consegue Tirar ela Daquilo que ela Está focando Ou seja Quando ela Quer uma coisa Ela vai atrás Ela luta Ela busca E temos alguns Versículos sobre isso Vamos ler aqui Primeiro Apocalipse 14, 12 Aqui está A perseverança Dos santos Que obedecem Aos mandamentos De Deus E permanecem Fieis Fiel A Jesus Aqui está A determinação Está a perseverança Quando eu persevero Eu sou determinado Em insistir E não abrir mão Daquilo que eu gosto Aleluia Vamos ver o que foi Que o Tiago Apóstolo Tiago Irmão de Jesus Cristo Escreveu Em seu livro Tiago 1, 25 Mas o homem Que observa Atentamente A lei Perfeita Que traz A liberdade E persevera Na prática Dessa lei Não esquecendo Que ouviu Mas praticando E será feliz Naquilo que fizer A Bíblia A Bíblia Ela enaltece Muito A questão Da pessoa Ser determinada A questão Da pessoa Não abrir mão Daquilo que ela Gosta E Deus Ele fala Do seu amor Mas fala Também Que ele Não nos deu Um espírito De covardia Ou seja Nos deu Um espírito Determinado Olha 1 João 4, 18 No amor Não há medo Pelo contrário Perfeito amor Expulsa o medo Porque o medo Supõe castigo Aquele que tem medo Não está aperfeiçoado No amor Quem tem medo E desiste Dos seus sonhos Por causa desse medo Não está aperfeiçoado No amor de Deus Porque quem tem Deus Não vai abrir mão De nada Que Deus tem Para lhe dar 1 Coríntios 16, 13 Estejam vigilantes Mantenham-se firme Na fé Sejam homens De coragem Sejam fortes Aqui está dizendo Sejam determinados Mantenham-se firme Na fé Porque hoje Nós somos Muito incentivados A não acreditarmos Em Deus Nesses últimos tempos Tem sido difícil Para o crente Muitas coisas Colocadas em dúvidas Me lembro bem De uma época Que arranjaram A imagem De um homem Horrível Dizendo que Jesus era Daquele jeito Querendo desmistificar A imagem Que nós temos De Jesus Quando a própria Bíblia Nos mostra Que ele é filho De Deus E que Deus É perfeito Como é que Deus Faria um filho Que não fosse Perfeito Que não fosse Belo Bonito E os relatos Históricos Falam de um Jesus lindo E eles E eles tentaram Mudar isso Como também Surgiu uma caixa De ossos Lá em Israel Que alguém achou Que eram os ossos De Jesus Então se acharam Os ossos De Jesus Logo ele não tinha Ressuscitado E isso criou-se Uma polêmica Muito grande Na época E muitas pessoas Que não eram Determinadas Que não tinham Estabilidade na fé Duvidaram Será que é Os ossos De Jesus Olha Se você Crer No Filho de Deus Que é o primordial Para ser salvo E você acha Que um arqueólogo Encontrou os ossos E diz que é de Jesus Você vai crer em que? Na palavra de Deus Ou vai crer no arqueólogo? Meu Deus Entendeu? Então isso A determinação Ela não quer saber A opinião dos outros Você está determinado Eu acredito No que está escrito Acredito no que meu Deus fala Através da sua palavra E acabou-se Eu não quero saber O que diz o homem Porque trabalhando Contra a fé De todos nós Existem centenas De milhares De pessoas no mundo Pessoas Que trabalham Para Satanás Trabalham para o cão Estão tentando Tirar as pessoas De perto de Deus Porque você Perto de Deus Você é presa fácil Vamos ver aqui O que diz Segundo Timóteo 1,7 Pois Deus Não nos deu espírito De covardia Mas de poder De amor E de equilíbrio Não nos deu espírito De covardia Porque realmente É um ato De covardia Você tem uma fé Vacilante Aquela fé Que ora Crer numa coisa E ora Crer na outra Fé É determinação É convicção Eu creio nisso aqui Eu creio que o meu Deus existe Que Jesus Cristo é seu filho Creio que ele ressuscitou E que ressuscitará Conosco Olha o que fala aqui Paulo escrevendo Em 2 Timóteo 3,14 Quanto a você Porém permaneça Nas coisas Que aprendeu E das quais Tem convicção Pois você sabe De quem o aprendeu Aleluia Ele estava exortando Timóteo Olha quanto a você Permaneça firme No que você aprendeu Da palavra Não desista não Porque você sabe De quem você aprendeu Ou seja Quantos crentes Não existem Que na primeira dúvida Que surge Ele já quer logo Após tatar da fé Os três pecados Que Deus não perdoa Primeiro E mais grave É você atribuir Ao diabo Que o Espírito Santo Está realizando Outro pecado grave Não perdoar Na Bíblia Sagrada Fala que aquele Que não perdoa Não tem o perdão De Deus Está escrito Em várias partes Mas o destaque maior Está em Marcos Capítulo 11 Quando Deus Diz Se você não perdoar Aqueles que lhe feriram Nosso Pai Que está nos céus Também não perdoará As suas ofensas E qual é o outro pecado? Apostatar da fé Esses três pecados Não tem perdão Apostatar da fé É a pessoa Que crê em Deus E depois deixou de crer A pessoa Que é crente Um crente Que vira ateu Um crente Que vira agnóstico Um crente Que tem uma fé vacilante E de repente Ele fica em dúvida Será que Deus existe mesmo? Será que não existe? Não Nós temos que ter firmeza Olha o que fala Filipenses Capítulo 1 Versículo 28 Sem de forma alguma Deixar-se intimidar Por aquele que se opõe a vocês Para eles isso é sinal de destruição Mas para vocês De salvação E isso da parte de Deus Entendeu a palavra? Não deixar-se intimidar Você imagine meus amados Os irmãos que vivem nesses países Que a gente chama Países cortina de ferro Onde andar com a Bíblia Sagrada É condenação à morte Onde pregar a palavra de Deus É motivo para você E para um paredão de fuzilamento E essas pessoas Nos dão um exemplo de coragem Não negando o nome de Deus Quantos não morreram Para defender a sua fé? Hoje Nós que moramos no Brasil Compramos Bíblia em qualquer lugar Você pode andar com a Bíblia Eu viajo para todo canto Marra Pastora Com a minha Bíblia Debaixo do braço Para onde eu vou Com ela na mão Debaixo do braço Nos aeroportos Onde eu estiver No meio da rua Lá em Londres Eu estava com a Bíblia Embaixo do braço Na frente Um bando de muçulmanos Também não me importunaram Mas existem países No mundo E há muitos locais Que se você estiver Com a Bíblia Você já está Praticamente condenado A morte Que você veja Que essas pessoas Não negam Deus Elas são o que? Determinadas Convictas Do que elas querem E é muito bom Que você receba Essa palavra hoje E diga para Deus Deus eu quero ser assim Eu quero ser Deus Aquele que não te nega Porque Deus diz Que tem porta aberta Para aquele que não Despreza o seu nome Nem nega a sua palavra Aleluia Nós temos que entender isso Portas abertas E nós vamos orar agora Falar com Deus E nesta oração Nós vamos buscar A presença dele A presença e a direção Do nosso Deus Vamos começar dizendo Pai Santo Deus amado Deus querido Nós agradecemos Paizinho Por tudo que o Senhor Tem feito Por cada um de nós E pedimos Deus Que o Senhor Nos coloque Em suas potentosas mãos Porque a tua mão Deus É que nos sustenta Pai Não solte As nossas mãos Pai Nos ajude A enfrentar Os momentos difíceis Da vida Nos ajude A vencer As barreiras Porque Deus Se nós temos A tua presença Nós já somos Mais do que Vitoriosos Em Cristo Jesus Senhor Fortalece o fraco Alegra o triste Revigora as forças Do cansado Enche de alegria O que anda triste Desesperançado Senhor Aquelas pessoas Que já não creem Mais em nada Meu Deus Que estão pensando Deixar tudo de lado Pai Eu te peço No nome de Jesus Que o Senhor Tenha misericórdia Que o Senhor Possa visitar Deus com salvação Com alegria Estas pessoas Que elas sintam Deus Na tua presença O fortalecimento Pai Para seguir em frente Que o teu Santo Espírito Mostre os caminhos A serem percorridos E nós queremos pedir Pai Que o Senhor Cure as enfermidades Abra as portas De emprego Que o Senhor Supra as necessidades Que o Senhor Não deixe faltar nada Para as famílias Pai querido Deus amado Nós pedimos Em nome de Jesus Cristo Que o Senhor Abençoe os nossos Dizimistas Nossos ofertantes Teus filhos e filhas Que com amor no coração Fazem a tua obra Abençoa Paisinho Poderosamente Enche Paisinho Da tua santa E maravilhosa presença E nos dá a paz A paz Que excede Todo entendimento Enche de alegria Senhor Todos que estão Senhor Clamando pelo teu nome Eu peço Abençoa Nossas ovelhinhas Tem misericórdia Dos teus filhos E filhas Que sofrem Senhor Restaura os lares Restitui Senhor O casamento Enche de alegria Os filhos Que choram Pela ausência Dos seus pais Salva Senhor Os oprimidos Liberta Senhor Os que estão Aprisionados No pecado No vício Na maldade Deste mundo E abençoa Todos Meu pai No nome Santo De Jesus Cristo Abençoando E atendendo Aqueles que fazem Votos e propósitos Com a casa do pai Todos que amam E oram Por esta obra É o que nós pedimos No nome De Jesus Cristo Amém 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 Paisinho Amém Meu Deus Muito obrigado Jesus Por tudo Olha o nosso coraçãozinho Cheio de amor Por você E primeiro Por Jesus Daqui a pouco A gente se encontra Depois do pastor Gabriel Batley Com um bom dia Jesus Eu vou estar Com a pastora Angela Berti No culto no lar Escreva-se Não esqueça Dê o like E compartilhe É tudo de graça Ninguém paga nada Escreva-se aqui E marque todas Para você receber As notificações Amém 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 Beijo do pessoal de Açú Beijo do pastor Ayrton Saraiva Pastora Rosa Maria Beijo Todos os irmãos de Açú Nova Esperança Estivemos juntos ontem Lá numa grande cruzada Foi uma benção de Deus Obrigado Deus abençoe Fiquem todos Na paz do Senhor Jesus Beijo Acompaçilhar Cantar, cantar Amar, amar